Os interessados deverão se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no período das 10 horas do dia 11 de dezembro de 2017 às 14 horas do dia 18 de janeiro de 2018, horário de Brasília. Serão reservadas aos candidatos negros no mínimo 20% das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso na forma da Lei Estadual nº 10.404-2015 e do Decreto Estadual nº 32.435-2016 O interessado deverá no ato da inscrição optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros preenchendo a autodeclaração que é preto ou pardo conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE A opinião dos caxienses sobre essas cotas são divergentes Igualar as oportunidades Essas cotas eu creio que venham facilitar a inserção no caso dos negros O sistema de cotas em si é errado porque você já está fazendo a diferenciação de pessoas você está fazendo a diferenciação de pessoas você está mostrando que você já é preconceituoso você é racista se é preto, branco você tem que estudar, você tem que se qualificar você tem que procurar um tempo você tem que procurar a disponibilidade tudo na vida é sofrido tudo na vida é com batalhas é com lutas então, se uns tem mais tempo de estudar e outros sim ou não tem que se procurar um modo de você ter que abraçar aquela oportunidade Também serão reservadas cotas para as pessoas com deficiência 5% das vagas existentes que virem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do concurso O candidato deverá declarar no ato da inscrição ser pessoa com deficiência especificando-a no formulário de inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas O edital também prevê isenção do pagamento da taxa de inscrição para o candidato que comprovado estar desempregado for doador de medula óssea e doador regular de sangue amparado pela Lei Estadual nº 2.338-2015 ou tiver prestado serviços no período eleitoral nos termos da Lei Estadual nº 10.698-2017 As provas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís conforme a opção indicada pelo candidato no formulário via internet A previsão de aplicação das provas é para o dia 18 de março de 2018 nos horários da manhã para o cargo de assistente de trânsito e à tarde para o cargo de analista de trânsito Obrigado!